Agora, vamos falar das dificuldades, Bruno, porque você, no começo da live, já falou dos seus erros. Quais foram os principais erros que você cometeu ao longo da sua trajetória e que você foi corrigindo com o tempo para você ter o resultado que você teve? Os principais erros? Isso. Pô, meus principais erros. O meu primeiro erro foi a questão do resumo que eu falei. Eu fazia totalmente errado. Não tem um jeito certo de resumo. Para cada um tem um jeito de resumo. Porque o resumo é para você, né? Então, o jeito que escrever e for melhor para o seu cérebro, isso você faz com prática e com tempo. Quando eu falo tempo, é cinco meses, seis meses. Foi uma coisa que eu corrigi minha. E com o tempo eu fiquei muito bom. Todo concurseiro que passou é bom em resumo. Porque eu acho meio impossível você ter aquela quantidade absurda, principalmente o PSEX, que é o vestibular militar que mais tem carga de matéria, você adquirir tudo aquilo sem você fazer um bom resumo. Mas isso demora meses para você conseguir. Porque você vai começar ruim, você vai melhorando, vai mudar muitas vezes até conseguir o resumo perfeito para você. E outra coisa que eu errava muito... E não adianta comprar resumo dos outros, né, Bruno? Tem que fazer o seu. Eu vi vídeos de outras pessoas e eu vi coisas interessantes que abriam a minha mente para fazer meu próprio resumo. Mas não que eu copiei do cara. Isso aqui nunca vai dar certo. Na minha opinião, nunca vai dar certo. Outra coisa que eu mudei muito é que eu não descansava. Eu comecei, tipo, aloprando mesmo. Eu queria muito aquilo, só que aí eu não descansava. E aí chegou uma hora que deu um desgaste mental absurdo em mim e não tinha como continuar daquele jeito. Eu sempre estudei bastante. Quando eu falo sempre, quando eu comecei a estudar, né, eu estudava bastante e não descansava por semana. E aí, para mim, não dava do mais. Eu não conseguia nem me concentrar normalmente. Meu rendimento caiu muito. E, poxa, uma hora estudada direitinho, né, com concentração, você descansando de forma correta, vale muito mais do que cinco horas. Você totalmente cansado, fazendo mal gosto, assim, sabe? Não vendo a hora para acabar aquele momento. E era uma tortura, né, Bruno? Uma tortura. E você tem que querer... Você tem que gostar daquilo, né? Querendo ou não, você começa a gostar. Quando você faz o ambiente de estudo ser algo prazeroso, fica muito melhor. Não precisa ser o seu hobby favorito, mas, pô, você se interessar por aquilo que tu está lendo, sabe? Ver como a matemática funciona e ver o quão interessante é aquilo e o peso daquilo que tu está estudando. Você se tornar mais intelectual. Quando te dá esse prazer a mais, fica muito mais fácil de você aceitar tudo aquilo e tudo flui mais facilmente. Encarar com a visão de que, pô, eu estou ficando mais, não inteligente, né? Mas eu estou ficando mais curto, eu estou aprendendo coisas interessantes. E não ficar só sofrendo ali, né? Essa sensação dá uma a mais, né? E você consegue estudar com muito mais atenção, muito mais dedicação. Outro erro seria... Eu não fazia muita questão. No início, eu ficava mais... Resumo, resumo, ler, ver vídeo aula. Eu terminava. Pô, matei essa matéria. Vou pular pra próxima. Como você matou a matéria? Se eu pegar uma questão da AFA, naquela época, né? Eu não conseguiria fazer. Como é que eu matei a matéria se eu não consigo fazer a questão? Mas também tu nunca... Se tu só sair depois que tu fica... Pica na matéria, também tu nunca vai avançar. Nunca vai sair, né? É. Você tem que fazer muita questão, aprender as questões que errar e com calma, saca? Por isso que você começa muito antes, né? Um ano já é um tempo razoavelmente bom pra você já estar preparado, assim, pra prova. Mas também eu acho que um ano já pega uma base absurdamente. Se você for direitinho, passo por passo, pegando a raiz e crescendo de pouquinho em pouquinho, fazendo muita questão, aí você vai. Legal. E interessante isso que você falou, de que você começou muito forte e ao longo do tempo você foi se conhecendo. Duas coisas que eu queria te perguntar. A primeira delas, com relação a lazer. O que é que você fazia pro seu lazer, né? Você tinha alguma coisa assim que te ajudava a esquecer o papiro, né? Ou não. Você ficava o tempo todo focado e tal. E outra coisa, sono. Você abria mão de muito sono ou você procurava dormir, né? Porque existe uma lenda de que o estudante eficiente é aquele que dorme o menos possível. E isso não é uma verdade. Você tem que dormir pra fixar os assuntos. Como que você lidava com isso aí? Assim, tipo, eu dormia cerca de seis horas. Não era muito, mas também não era pouco, né? Tem gente que dorme quatro horas, aí já é um absurdo. Você dormir bastante, assim, tá um tempo razoável de sono, te dá bastante gás pro dia e deixa teu cérebro descansar. Porque não adianta você também entorrar teu cérebro e não deixar ele recuperar, porque aí tu vai vir com ele torrado no dia seguinte, né? Então, eu dormia seis horas por dia, só que eu dormia também de tarde. Eu não dormia muito no começo do dia, porque eu sabia que de tarde eu ia dormir e eu preferia, sim, dividir a hora. Tem gente que não gosta de... Aí depende de cada um, né? Mas sete horas, oito horas, ao total deve ser um bom horário, né? Então, eu dormia seis horinhas, aí depois eu acordava, fazia de manhã, aí já tava cansado, eu comia, já depois de comer tu sente aquele soninho, eu dormia uma hora e depois ia pra tarde. Eu acordava muito bem, daí, né? Você descansava, meio que tipo, ia pra guerra de manhã com estúdio, voltava, dava aquela revigorada, e depois ia de novo pra guerra de tarde, pra de noite você conseguir fazer de novo. E a questão do lazer, você... Ah, o lazer? Entubou mesmo no universo do concurso ou você tinha umas válvulas de escape, assim? Olha, válvulas de escape, todo mundo tem, né? Tem que ter, senão você enlouquece. Mas eu abandonei muitas coisas que eu gostava. Uma coisa que eu me senti privilegiado nesse último ano é de eu nunca ter feito a rede social, eu nunca gostei, nunca me senti atraído. Então, na questão da rede social, eu nunca fui muito puxado pra esse lado. Então, eu não sofri muito com isso. Mas eu era praticamente viciado em videogame. E eu abandonei. Videogame eu abandonei. Quando eu comecei a estudar, eu desliguei meus videogames, e eu tava jogando antes. Eu desliguei e falei, não vou mais ligar. Porque se eu jogar naquele meu dia que eu tô descansando, além de ser um descanso meio meh, porque tu vai estar esforçando a mente. Durante a semana, tu talvez pense no jogo. Ou tu vai querer, quando tiver uma horinha extra, em vez de tu usar pra dormir, tu vai tentar botar o jogo. Então, quem é viciado sabe, né? Não é bom, não é bom. Parou de vez mesmo. Parei. Agora eu voltei. Agora que eu tô mais tranquilo. Eu tô fazendo taf e tudo mais. É, agora... É, eu voltei. Então, tipo assim, você para um ano, pro resto da tua vida, tu conseguir seguir teu sonho, tá ligado? Tu vai ver o que pesa mais. Tu quer parar de jogar videogame pra se tornar um oficial? Acho que vale a pena. Acho que vale a pena. E daqui a pouco você vai estar fazendo, na realidade, aquilo que você gosta de fazer no videogame, né? Exatamente. Tem muita coisa. Vai fazer rapel de helicóptero, vai saltar de paraquedas, vai fazer patrulha na Amazônia. PQD. Então, tem muita coisa aí que você vai conseguir fazer. Deixa o acesso pra aplicar na realidade, né? Pra aplicar na realidade. Só pode morrer, né? Porque só tem uma vida. É, é complicado, né? Mas muito legal. Muita força de vontade. Isso e dá. Quando você quer, dá. É só você falar pra você. Ser honesto com você. Cara, é isso que eu quero? É isso que eu tenho que fazer? É isso que eu tenho que fazer?